O verão vem aí, então reúne a família e os amigos, que vamos chegar fervendo com a diversão. E aí, qual vai ser? Tem virada da Band, de Salvador e do Recife, shows especiais e a contagem regressiva para o novo ano. Para começar, tem em 2024 uma trilha sonora de crimeira. Grandes nomes da música cantam seus maiores hits para você. Verão Maior Paraná. E ainda tem a festa mais famosa do mundo, no Carnaval, que vai de norte a sul do Brasil. Com aquela parada especial nos trios da Bahia, no Frevo de Pernambuco, nas ruas de São Paulo e Passarela do Rio de Janeiro. Band Folia. Verão 2024. Pode começar a festa. Tem tudo isso e muito mais aqui na Band. Nesta semana na Avan, toalha gigante com preço imperdível. Toalha Superbanho Capri de R$ 79,90 por apenas R$ 49,99. Tá muito barato. 86 centímetros de largura por 1,5 metro de altura por só R$ 49,99. E toalha de rosto somente R$ 24,99. Toque macio, qualidade Carsten, exclusividade Avan. Corra enquanto tem estoque. Aproveite o Pula Pula da Virada. Compre hoje e pague só em fevereiro. Italac. Lançado tem. Chegou o Viva da Virada e junto com ele, meio milhão de reais. Já pensou você ganhar meio milhão de reais em prêmios por apenas R$ 99,99? No Viva a Sorte da Virada é assim. Você pode comprar agora pelo QR Code, pelo site vivasorteoficial.com.br e também pelo aplicativo. Eu quero que você tenha o melhor ano novo da sua vida. E o Viva a Sorte da Virada quer dar até meio milhão de reais em prêmios por apenas R$ 99. Faz o seguinte, compre já o seu. Produto destinado a adultos. Mas eu tô vendo que tão dizendo Feliz Natal. Tem Papai Noel aqui? Tem Mamãe Noel? Você é Mamãe Noel, não? Mamãe Anja. Ah, Mamãe Anja. Mamãe Anja da família de anjos aqui. Diferentemente do ano passado, que você estava no palco, vocês estão valorizando um prédio histórico daqui de dois irmãos. Tem uma simbologia a isso? Tem, na verdade. Tem uma ligação com toda a cultura germânica, cultura alemã, da questão da valorização da religiosidade. Que por mais que a gente esteja comemorando o Natal, ele tem uma ligação religiosa, né? De nascimento, da valorização dos princípios também cristãos. Por isso que sempre inicia com uma caminhada luminosa e com o culto ecumênico das instituições aqui da cidade, religiosas. E valorizar esse patrimônio que é a antiga igreja matriz, a fachada aqui da sacristia e tudo. Natal dos Anjos, até o dia 6 de janeiro, dois irmãos. Promoção, Prefeitura Municipal de Dois Irmãos. A palavra moda significa costume e provém do latim modus. Composta por diversos estilos influenciados sobre vários aspectos, acompanha o vestuário e o tempo. Embora tenham sido encontradas agulhas feitas de marfim, usadas para costurar pedaços de couro que datam de 40 mil anos antes de Cristo, ou mesmo evidências de que o teatro foi inventado há cerca de 9 mil anos antes de Cristo, só temos consciência da moda em tempos muito mais recentes. Desde a pré-história, o homem vem criando sua moda, não somente para proteger o corpo das interpéries, mas como forma de se distinguir em vários outros aspectos, como sociais, religiosos, estéticos, místicos, ou simplesmente para se diferenciar individualmente. Eu sou Felipe Gamba e te apresento a escalação do Donos da Bola. Lateral esquerda, Alexandre Ernest, o cara tem chegada forte, marca em cima. Na meia esquerda, Lucas Colar, o distribuidor de notícias, dá o ritmo do jogo. Na volância, Diogo Rossi, não passa nada por ele, domina o meio campo. E no ataque ele, Ribeiro Neto, o matador nato, o homem gol. Vem jogar com a gente, os Donos da Bola, de segunda a sexta, meio-dia, aqui na Band. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Mina, dá um play aí nessa aventura pra gente. É pra já, vamos em busca do urso polar. E ainda tem pagode na voz de Suel. Hoje, oito e meia, melhor da noite na Band.